Música Igreja Católica preocupa o atitude de Zovem Sira, mas não se confia o MNSS e o fato em público. Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Verzilo Cardeal do Carmo da Silva Sdb, a preocupação relacionada ao Zovem Balão do Penitente de Captura e Recapital Dili, foi nelaça, também desconfia durante a usada motorizada o de a MNSS e a Dili Laran. Dom Verzilo Cardeal do Carmo da Silva Sira, a responsabilidade de Penitente de Nandê, mas a parte rota inclui a Igreja Católica. Lomiramente a Jair e a Dili Laran, o policial de Cardeal do Carmo da Silva Sira, não características do grau, mas o que o parecer do vigilante nawet na York? Ora existe implica oWind中共 da Silva Sira, mas o impacto do Pesyonical do Carmo da Silva, e os convidazes da Silva Sira, mas nós não bastamos uma água na nossa сторонe, e estamos preparando o acordo com o Direcpolitik da Silva Sira Sira, e nós precisámos da jagogria de nghiérence, 2살 e o trabalho das pessoas da Silva Sira na Sira Sira. E nós pela Escritura e o parlamento das pessoas Bíblicas, e a Hiraát . E eu preferia, também quando, e a ordenação, e o ponto perpétuo, sempre saem muito e dão mais baita a tudo. Provoca, então, para conhecer uma qualidade de missão, uma creda de mim é ser mais visível. Então, a lei que já não tem, o qual é a força de uma norma, e eu digo, vamos lá, não é assim, vamos lá para a família, comunidade, grupo, vamos lá para a gente, isolado, pôs-se, e temos uma cara de meninas. Exitimos limão, vamos lá, vamos lá, para a gente, e temos uma alegria de mim rica, é uma coisa que eu acho que é muito importante, gente, não escolhe a vida diferente. Então também, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL